E eu vou te falar mais uma vez, sabe eu não sou de ninguém Vem pra sua amiga e pra você também E eu tô aqui pra quando eu precisar de um lugar pra tu ser Sabe eu não sou de ninguém, vem pra sua amiga e pra você também